Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Towns, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E hoje, pessoal, estarei falando da mudança que aconteceu essa semana no aplicativo do cartão semanal dos autônomos, o Zip, pessoal. Esse cartão que é um cartão de crédito que você paga por semana, né? Diferente aí dos outros cartões. Então, pessoal, o cartão Zip, o cartão de crédito Zip, a empresa tem mandado e-mails para os seus clientes, não sei se chegou para vocês aí. Se chegou, deixe aí nos comentários também, se houve essa mudança no seu aplicativo, porque eles já estão realizando essa mudança. Antigamente, nós sabíamos que existia o cartão do Zip, o cartão de crédito, ou seja, o plástico, pessoal. O plástico que a gente utilizava para realizar compras como um cartão de crédito tradicional, ok? Agora, essa plataforma, esse aplicativo, essa empresa excluiu esse cartão de plástico. Então, a partir desse momento, nós iremos utilizar somente o aplicativo. Então, a conta Zip agora, né, será digital, ok, pessoal? Esse cartão será 100% digital, o aplicativo. Então, tudo que a gente realizar no aplicativo será de forma digital, como o capital de giro, como vocês podem ver aqui, ó, né? Nesse aplicativo, que eu já estou aberto aqui, ó, no meu cartão Zip. Vocês podem perceber o meu limite, 150 reais. Então, antigamente, eu poderia ir em qualquer lugar, qualquer comércio, e passar o cartão, né? Comércio que aceita cartão, é claro. E passar o cartão e efetuar compras. Agora, infelizmente, a gente não pode mais. A gente vai ter que usar o dinheiro através de PIX, tá bom? De forma de capital de giro. Lembrando que há uma taxa quando você utiliza esse serviço, tá certo, pessoal? Eu acho que eles descobriram que estão ganhando um pouquinho mais dessa forma, né, pessoal? E estão tomando prejuízo com o cartão de plástico. Eu acho que é por isso que houve essa mudança. Se você acredita dessa forma também, deixa aí nos comentários, tá certo, pessoal? Então, pessoal, eu vou estar lendo o e-mail aqui pra vocês, tá bom? Que a empresa Zip mandou. E vamos ver o que eles falam aqui, ó. O Zip evoluiu e agora não precisa mais do plástico. Ou melhor, do cartão de plástico. A partir de hoje, dia 8 do 8, o seu cartão da Zip deixa de funcionar e seu limite agora está disponível no próprio aplicativo para ser usado através do PIX. Você pode transferir o limite para qualquer conta, inclusive a sua. E ele vira dinheiro na hora, na conta que você transferiu e continua pagando toda semana. É perfeito para capital de giro. Então, tá aí, pessoal. Eles mandaram esse e-mail. Se você quiser mais informações, tem embaixo do e-mail. Aparece quero experimentar. É só clicar e ir até a função capital de giro e efetuar essa transação PIX, tá certo, pessoal? Então, acredito que esse acontecimento será na conta de todos, tá bom? Essa mudança, infelizmente, né? Eu gostava do cartão. Agora, infelizmente, tem que fazer esse capital de giro que come um pouquinho de dinheiro da gente aí, né? Com essa taxa que eles cobram, ok? Então, vou fazer uma simulação aqui pra vocês, tá certo, pessoal? Vou fazer uma transferência PIX aqui através de capital de giro e vocês vão ver que vai ter uma taxa, ok? Então, vou clicar aqui em capital de giro. Vou escolher minha chave PIX aqui. Vou estar ocultando, ok? Porque é algo pessoal. Prontinho. Acabei de digitar. Vou clicar em continuar. Vou escolher um valor aqui de R$50, tá bom, pessoal? Um valor simbólico só pra gente testar aqui. Cliquei em continuar. E vou realizar agora minha transferência. Vocês podem perceber que há uma taxa aqui de serviço, né? Só por essa transferência que eu fiz, de R$1,50. Então, eles vão efetuar aí, tá bom? Essa taxa e será cobrada na nossa conta aí, no capital de giro, através do ZIP, tá bom, pessoal? Então, a gente vai ter que pagar essa taxa pra estar efetuando essas transações. Não sei se é muito vantagem, não sei se passarei a usar da forma que eu usava, tá bom, pessoal? Mas, tá aí, eu só fiz isso aqui pra vocês verificarem, tá bom? Essa transação, pra vocês perceberem que há uma taxa a ser cobrada agora, através dessa nova função do ZIP, né? Dessa nova mudança, quer dizer. E não há mais cartão de crédito, somente agora o serviço digital, através do PIX, tá bom, pessoal? E o capital de giro, nessa função, aqui na conta ZIP, a conta semanal dos autônomos. Pessoal, esse foi um vídeo rápido, o vídeo de hoje, tá bom? Vídeo somente pra informar vocês aí que tá havendo essa mudança. Que o cartão de plástico acabou no ZIP, já era, foi embora. Tá bom, pessoal? E, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos.